E a pessoa divorciada? Se ela for divorciada por causa de adultério, se ela foi traída, ela pode casar novamente? Porque em Mateus capítulo 19, versículo 9, diz o seguinte, O Senhor Jesus fala, Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Esse versículo, irmão, ele tem gerado muita polêmica no meio cristão em relação ao divórcio por causa de adultério. Muitos pastores, a maioria, interpretam esse texto como Jesus estando dando aqui o álibi ou a permissão para um segundo casamento no caso de adultério. Ou seja, alguns pastores acreditam, algumas pessoas acreditam que se um homem adulterar contra a sua esposa, ele anula o seu casamento diante do Senhor e a esposa tem o direito de casar com quem ela quiser. Do mesmo jeito, se a esposa traiu seu marido, ele teria o direito de casar com quem ele quisesse. Alguns pastores pensam assim, inclusive, na Bíblia de Estudo Pentecostal, que é uma Bíblia comentada por teólogos assembleianos, alguns teólogos assembleanos, não todos, obviamente, mas os teólogos que comentaram aquela Bíblia, eles dizem o seguinte, se por acaso um homem adulterar contra a sua esposa, os crentes, um irmão da igreja, adulterar contra a sua esposa e deixar ela por outra mulher, ela, a mulher traída, tem o direito de casar com outro, mas aquele homem não, aquele homem está em adultério. Porém, a mulher traída, tem o direito de divorciar e casar com outro, e ela não fica em adultério. Alguns teólogos assembleianos creem assim, tá? E o homem que traiu, ele está com a sua amante e está em adultério. Mas, olha o que os teólogos, alguns teólogos que comentaram a Bíblia de Estudo Pentecostal disseram. Mas, se aquele homem que traiu sua esposa e agora está com outra mulher, ele está em adultério. Mas, se este homem e a sua amante se converterem, vierem para a igreja, então, ficarem certinho na igreja, então, eles estão livres do adultério. Então, irmãos, essa interpretação desses teólogos, elas produzem o que no coração das pessoas? O seguinte entendimento, que o homem pode divorciar, pode trair sua mulher, trocar de mulher dez vezes. Desde que ele volte sempre para a igreja com a sua amante, aí fica tudo bem com ele. Por exemplo, ele traiu a esposa, ficou em adultério. Aí, casou com outra mulher, tem adultério. Só que agora ele veio para a igreja, aí o adultério dele está perdoado, está tudo certinho. Aí ele vai, deixa essa mulher, essa segunda mulher que ele está com ela, casa com outra e fica em adultério também. Mas aí, se ele voltar para a igreja com essa terceira mulher, vier para a igreja, então, fica tudo certinho com ele. Então, quer dizer, no entendimento desses teólogos, basta a pessoa estar na igreja que o adultério está perdoado. Então, quer dizer, é um entendimento, é uma compreensão errada, é uma interpretação errada desse texto, é uma exegese errada desse texto, porque eles estão incentivando, mesmo sem perceber, as pessoas a separar quantas vezes quiser, a trair o seu cônjuge quantas vezes quiser, desde que essa pessoa venha para a igreja com a sua amante ou com o seu amante, então fica tudo bem com ele. E isso é um entendimento errado, é um entendimento errado, porque, de fato, esse texto tem gerado essa divergência, tem gerado essa conturbação de interpretação. Não é que o texto esteja errado, as pessoas, quem tem interpretado errado, quem tem compreendido errado esse texto, Por exemplo, nós não vemos em nenhuma outra passagem bíblica, a não ser em Mateus, Jesus se referindo dessa maneira. Em todas as outras passagens, ele diz que não pode casar. Não pode casar, não pode casar. Diz em 1 Coríntios, capítulo 7, em Romanos, capítulo 7, em Marcos, capítulo 10, em Lucas, capítulo 18, Lucas, capítulo 16, perdão. Então, sempre ele está dizendo que não pode casar de novo. Não pode casar. Só que quando chega nesse texto, vem esse conflito. Então, quer dizer, há muitos outros textos que dizem que não pode casar de novo, e há um único texto dizendo que pode casar novamente, sem ficar em adultério. Então, é como a gente sempre diz, irmão, a doutrina, quando nós vamos interpretar textos sagrados, uma regra que eu uso para mim e para o nosso ministério, é que se eu vou interpretar um versículo, ele tem que estar alinhado com todo o resto da doutrina. Um exemplo clássico que eu gosto de usar, é aquela passagem de 1 Coríntios, capítulo 9, quando o apóstolo Paulo está falando do sustento de um homem que vive da obra, que anuncia o Evangelho, que prega o Evangelho, que viva também do Evangelho. Algumas pessoas pegam aquele texto para dizer que está aqui, Paulo está dando um álibi, ou está dizendo que pode vender o Evangelho, pode negociar os dons de Deus, que quem anuncia o Evangelho vive o Evangelho, então pode vender, pode negociar, pode cobrar. Então, algumas pessoas pegam aquele versículo e criam essa doutrina. Só que, se eles interpretarem esse versículo dessa maneira, ele vai estar contrariando o que Jesus disse em Mateus 10,8, de graça receber, de graça dar, Jesus se referia aos dons. Ele vai estar contrariando o que Jesus fez lá no templo em Jerusalém, quando expulsou quem comprava, quem vendia e disse, a casa do meu pai é casa de oração, vocês transformaram ela num covil de ladrão, numa casa de comércio. Vai contrariar Jesus, deixando claro ali, mesmo que sendo no templo antigo de Israel, mas Jesus deixou claro que ele não aceita oportunistas querendo lucrar. com a sua obra, porque ele não aceita pessoas querendo enriquecer, ou ter lucros, ou ganhar dinheiro usando o seu nome, usando a sua obra. E ali, também, vai estar desprezando o que diz também lá em Atos, capítulo 8, quando o Simão ofereceu dinheiro, o Simão mágico ofereceu dinheiro a Pedro e a João, pelo dom de Deus. E Pedro disse que o dom de Deus não estaria à venda, que aquilo foi uma prática iníqua, que aquele homem não tinha um coração reto diante do Senhor, que ele pegasse o dinheiro dele e fosse para o inferno com ele, que ele tinha que se arrepender desse pecado. Então, Pedro considerou algo gravíssimo, ter oferecido dinheiro pelo dom de Deus. Então, nós temos que entender que essa interpretação, de 1 Coríntios capítulo 9, despreza todo o resto da doutrina. Então, a interpretação é equivocada. Se eu tenho vários textos que dizem uma coisa, então, eu tenho que interpretar, obrigatoriamente, aquele texto para se alinhar com o resto da doutrina. E não um texto que venha a contrariar toda uma doutrina baseada em vários versículos. É o que está acontecendo com esse texto de Mateus sobre o divórcio. Jesus disse, no versículo 9, de Mateus 19, Eu vos digo, porém, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação ou fornicação e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada também comete adultério. Observe o seguinte, Jesus não está falando adultério. Ele está falando fornicação ou prostituição. Em algumas tradições diz fornicação, em outras traduções dizem prostituição. As traduções mais corretas. Nenhuma tradução diz adultério. Se disser, está equivocada. Porque o texto no original, ele diz forneia, que significa prostituição ou fornicação. Se o texto no original dissesse moixéia, então, de fato, a palavra correta seria adultério. Mas por isso que a maioria das traduções bíblicas não diz adultério. Diz fornicação ou prostituição, porque no original está escrito porneia. E a palavra fornicação, prostituição, fornicação e adultério, vamos colocar só esses dois para não confundir a mente dos irmãos, fornicação e adultério, elas têm um sentido totalmente diferente uma da outra. Por exemplo, a fornicação, que é o que o texto diz no grego original, é porneia. O que significa o quê? Relação sexual ilícita entre pessoas que não constituíram uma união marital. Ou seja, entre pessoas solteiras. Aquele tipo de ato sexual, por exemplo, o camarada solteiro, ele tem um apartamento dele, e toda noite ele traz a namoradinha dele para fazer sexo. Isso é porneia. Isso é fornicação, é prostituição. O camarada não constituiu uma união marital. Eles não conversaram para constituir um lar, uma família, um casamento. Eles não se uniram maritalmente. Ele apenas traz a namorada dele para passar uma semana com ele. Nos feriados, passa o dia com ele. No final de semana, passa o final de semana com ele. Enfim, então é apenas um ato de fornicação, de porneia. Porque eles não constituíram uma união marital. Eles são solteiros. São solteiros. Então, é isso que a palavra porneia significa. É essa relação sexual ilícita, no sentido de duas pessoas estarem fazendo, cometendo o ato sexual sem serem casadas. E já a palavra adultério, que é moixéia no original, ela significa algo diferente. Significa relação sexual extraconjugal, que se dá quando uma pessoa casada trai o seu cônjuge. Então, a palavra adultério, moixéia no original, seria quando, por exemplo, um homem é casado, tem a sua esposa, tem a sua mulher, e ele trai ela com outra pessoa. Ou então, a mulher é casada, tem o seu marido, tem o seu esposo, moram juntos, tem uma união marital, e trai ele sexualmente com outra pessoa. Então, isso seria a moixéia, o adultério. Então, irmão, aí alguém pode dizer, e é o que o texto está falando, o texto de Mateus 19,9 está dizendo, porneia, prostituição, ou seja, o ato sexual de duas pessoas que ainda não se uniram maritalmente. Aí alguém pode dizer, mas pastor, é que em algumas passagens da Bíblia, chama de adultério, e em outras ele chama de prostituição, ou porneia. Sim, mas é a mesma coisa. E eu lhe digo, meu irmão, com certeza não, não é a mesma coisa. As escrituras distinguem muito bem as duas atitudes, essas duas palavras. Por exemplo, para você não ficar com dúvida, as escrituras mostram, num texto só, as duas palavras juntas. Lá em Hebreus 13, verso 4, por exemplo, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porque aos que se dão a prostituição, porneia, e aos adultérios, moixéia, Deus os julgará. Aqui o texto está escrito assim. Aos que se dão a prostituição, porneia, e aos adultérios, moixéia, Deus os julgará. As duas palavras juntas. Mateus 15, 18 ao 20. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos. Adultérios, moixéia, fornicação, porneia, furtos, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer-se e navar as mãos, isso não contamina o homem. Então você vê de novo em Mateus 15, no verso 19, a palavra adultério, moixéia, e a palavra fornicação ou prostituição, porneia, juntas. Então eu entendo o seguinte, se as duas palavras significassem a mesma coisa, elas não precisariam estar juntas num versículo só. O senhor diz que, quando o senhor diz que Deus julgará os adúlteros e os prostitutos, os que praticam a moixéia e a porneia, o senhor está dizendo o quê? Que Deus vai julgar os casados que trazem seus cônjugues e os solteiros que vivem na prática do ato sexual ilícito sem serem casados. É isso que ele está falando. Que do coração procedem adultérios, moixéia, ou seja, o homem casado que deseja relação sexual com outra mulher, e do coração também procede fornicação, porneia, prostituição, Mateus 15, 19. Ou seja, o solteiro que deseja o ato sexual com outra mulher, com uma mulher. Então ele mostra os dois textos juntos. Então é assim que a gente procura interpretar o texto, fazer uma exegese correta, uma interpretação correta, usar a arte da hermenêutica da forma correta, essa interpretação da forma correta. Se moixé e porneia fossem a mesma coisa, não precisava estarem juntos. Se o senhor dissesse que Deus vai julgar os que praticam a porneia, a prostituição, ou seja, os solteiros que praticam ato sexual sem serem casados, então a gente ia dizer, será que Deus também vai julgar os que adulteram, os casados que traem? Então a gente ia ficar com dúvida, mas então o senhor colocou os dois exatamente para deixar claro. Deus vai julgar tanto os que praticam a porneia, a prostituição, sem serem casados, como os que praticam a moixéia, o adultério, sendo eles casados. Então Deus está dizendo que é dois pecados diferentes, é duas atitudes diferentes. Uma é do casado que trai o seu cônjuge, outra é do solteiro que comete o ato sexual sem ser casado. Então, mas algumas pessoas dizem, pastor, mas então por que que Jesus disse que o homem pode deixar a sua mulher usando a palavra porneia e não moixéia? Já que ele diz deixar a sua mulher, então quer dizer que eles eram casados. Então a palavra correta ali deveria ser moixéia e não porneia. Preste bem atenção, querido. Por que que Jesus usou moixéia e disse que o homem pode deixar a sua mulher em caso de porneia, aliás? O homem pode deixar a sua mulher em caso de prostituição. Jesus não estava se referindo a pessoas casadas que já constituem uma união marital. Então por que que ele chamou de mulher pode deixar a sua mulher? Vamos explicar melhor para que os irmãos compreendam o que Jesus quis dizer ali. Por que que ele chamou de mulher o homem pode deixar a sua mulher mesmo os dois ainda não sendo casados, não morando junto, não constituindo uma união marital? Vamos explicar. Jesus estava se referindo aqui, irmão, ao casamento judaico, onde duas pessoas assumiam um compromisso de casamento mesmo sem que estivessem morando juntas. Era chamado isso de desposados, né? Ou noivado, como por exemplo Maria e José. Maria e José em Mateus 1, do 18 ao 25, diz o seguinte, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada, noiva com José antes de se ajuntarem. Achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então, José, seu marido, preste atenção, o que diz o verso 18, diz que ela estava desposada, noiva com José antes de se ajuntarem. E já no verso 19, ele chama José de seu marido, mesmo sem eles estarem morando juntos ainda, mesmo sem eles ainda terem selado o casamento, constituído a união marital. Eles estavam apenas noivos, prometidos, desposados, porém, já eram considerados marido e mulher, mesmo sem terem selado o casamento. Mesmo sem terem selado o ato matrimonial, como? Morando junto e praticando o ato sexual. Assim seria selado o casamento. Mas eles não tinham selado o casamento ainda. José não estava morando ainda junto com Maria, eles ainda não tinham morado, não estavam morando embaixo do mesmo teto. Ainda não tinham praticado o ato sexual para selar o casamento morando embaixo do mesmo teto. Se eles praticassem o ato sexual ali, antes de se juntarem, seria considerado uma prostituição, uma fornicação. Por quê? Embora eles estavam prometidos um ao outro, mas ainda não estavam morando embaixo do mesmo teto. Porque aí pode surgir a pergunta, pastor, e o casal que é noivo, que está namorando, um namoro santo, sério, que já vão casar. Eles podem praticar o ato sexual de modo algum. De modo algum. Eles só podem praticar o ato sexual depois de constituir a união marital. de forem morar embaixo do mesmo teto. Eles vão selar o matrimônio deles diante de Deus no ato sexual. É ali onde sela-se o matrimônio. Quando eles forem para debaixo do mesmo teto e fizerem o ato sexual, aí está listo. Mas mesmo namorando, estando noivo, prometido um ao outro, para se casar, se eles cometerem o ato sexual antes de estar morando junto, isso é considerado uma prostituição, uma fornicação. Então, entenda bem, José e Maria não estavam morando juntos. Não era lícito ainda eles fazerem o ato sexual. Então, mas o José já era chamado de marido de Maria. Por quê? Por conta do noivado, que era considerado tão sério já como o casamento. Era considerado noivado. Era chamado de marido e mulher, porém, estavam apenas desposados. Ele diz no verso 19, então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, e tentou deixá-la secretamente. Por quê? Porque não era lícito José fazer o ato sexual com Maria sem que eles estivessem morando juntos. Então, José não queria ter má fama, porque ele era um homem justo, e todos iam achar que ele havia feito o ato sexual com ela. Olha, o José, apesar de ser prometido, já ser considerado marido, mas não chegou o tempo ainda deles se unirem, então ele praticou o ato sexual com Maria. Então, ele ia ficar com a má fama. Então, ele pensou em deixar ela ali, deixar ela secretamente, porque ele era um homem justo. E projetando ele isso, no verso 20, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, até o anjo já considerava Maria a esposa de José, mesmo sem eles estarem morando junto. e dará à luz um filho e chamará o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chama a Luão pelo nome de Emmanuel, que traduzida a Deus conosco. Então, despertando do sono, fez como o anjo lhe ordenou e recebeu a sua mulher. Então, José que pensou deixar Maria, agora ele recebe Maria, ele recebe a sua esposa. Ali eles passam a morar juntos, até para dar para entender para as pessoas que aquele filho era de José. Porque se a barriga de Maria começasse a crescer, ela estando ainda desposada com José, noiva, sem ter se juntado, então iam surgir muitos boatos, Maria fornicou, traiu José, ou José praticou o ato com Maria antes de se juntarem. Enfim, então para evitar todo esse disse-me-disse, José já sabia que aquilo vinha da parte do Senhor, então ele tomou Maria, sua mulher, de modo que ele não a conheceu, não teve relação com ela, até que ela desse a luz ao seu filho primogênito. Então preste bem atenção, tá? Então como nós podemos ver aqui, amado, o noivado era considerado tão sério que não podia mais repudiar, a não ser em caso de um dos dois se prostituísse. É isso que Jesus está falando. Deus já leva tão sério o noivado, um homem que começa a se relacionar com a mulher e se promete a ela e ela se promete a ele. Então ali para Deus, irmão, é como se o casamento, o noivado para Deus, o que Jesus deixa claro nesse texto, é como se o noivado, meu irmão, já fosse considerado o homem-marido daquela mulher, aquela mulher-marida daquele homem, de modo que ele não podia mais, não, não quero mais você e tal, agora eu vou casar com o outro. Então para Deus ali, o momento, preste bem atenção, para Deus, no momento em que duas pessoas fazem uma promessa uma a outra, um juramento uma a outra, que se conversa, o homem deixa seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, diz que o homem conversa com a mulher, com a sua noiva, com a sua namorada, se promete, diz que vamos casar, constitui ali um noivado, um promete a outro, não, nós vamos morar junto, vamos casar, vamos se organizar aqui, chegar o tempo, nós vamos para debaixo do mesmo teto. Ali, Jesus deixou claro que Deus já considera ali um noivado sério ao ponto de ele não permitir mais a pessoa deixar aquele noivado. Ah, não, não dá mais certo, não, vou arrumar outra. Ele não aceita mais. Até o noivado, ele considera como se já fosse o marido daquela mulher e a mulher como se já fosse a esposa daquele homem, mesmo sem que eles tenham se unido maritalmente debaixo do mesmo teto. O texto é muito claro em dizer isso. já chama de mulher, já chama de esposa, já chama o marido, José de seu marido, mesmo sem eles estarem morando junto. Então, é nesse caso que Jesus está falando. Se um dos dois cometesse, mesmo sendo já considerado marido e mulher, mas não estavam morando junto, não tinham selado o casamento, não tinham ainda constituído uma união marital, mas já estavam noivos prometidos um ao outro para se casarem. Então, nesse caso, se um dos dois cometesse a porneia, a prostituição, então era permitido o outro separar. Presta atenção que cometer porneia, a prostituição, e não Moixé e Adutério, pois apesar deles serem considerados já marido e mulher, ainda não haviam consumado o casamento com a união marital, você entende? Eles já eram considerados marido e mulher, mas não tinham selado o casamento ainda com a união marital e o ato sexual. Para eles selarem o casamento, já eram considerados marido e mulher, mas para eles selarem o casamento, eles tinham que ir para morar embaixo do mesmo teto juntos, deixar o seu pai Maria, Maria ainda morava com seus pais, José ainda morava com seus pais, porém um estava prometido ao outro, já eram chamados de marido e mulher, mas o casamento consumado, diante de Deus, só ia se consumar no momento que eles fossem deixar as casas do pai e de mãe, se unisse a sua esposa embaixo do mesmo teto e cometesse o ato sexual ali, então isso selaria o matrimônio, o casamento, diante do Senhor. Então é por isso que o texto não chama de adultério, de Moixéia, e sim de prostituição, ou Moixéia, porque eles ainda não eram literalmente casados, não eram literalmente casados. Então Jesus está dizendo o quê? Que ele permitiria, o homem pode deixar a sua mulher e casar com outra se a mulher, se no noivado, no noivado cometesse porneia. Por que Jesus não chamou Moixéia adultério? Porque eles ainda não tinham consumado o casamento. Por isso ele chamou de porneia, prostituição. Por isso que ele chamou de prostituição, de fornicação. Por quê? Porque eles eram considerados marido e mulher, porém ainda não eram casados. já estavam prometidos. Então no caso, se José tinha o direito de deixar Maria, olha Maria me traiu, Maria me traiu e eu não quero mais ela. Então ele teria o direito diante de Deus de casar com outra. Porque a noiva dele, antes deles morarem juntos, traiu ele. Traiu ele. Certo? Antes de morarem juntos. Porém, se eles já estivessem morando juntos, se eles já estivessem consumado o casamento diante do Senhor, se eles já tivessem constituído a união marital, já estivessem morando junto, agora mesmo que Maria tivesse traído José, ou mesmo que José traísse Maria, eles não poderiam mais divorciar diante do Senhor. Eles não poderiam anular o casamento diante de Deus. Divorciar até podia diante da lei dos homens. Como a gente já falou aqui, a lei dos homens anula o casamento, anula diante dos homens, mas não diante de Deus. Então, no caso de adultério, sendo já casado mesmo, morando embaixo do mesmo teto, ele diz que o ato do adultério do casal, se o marido trai a sua esposa já estando casado, a mulher trai o seu marido já estando casado, isso não anula o casamento diante de Deus, como algumas pessoas pensam. pode separar? Pode. Pode separar. Porém, que fique sem casar. A mulher foi traída pelo marido, o marido tem traído a esposa, e a esposa não aguenta mais ser traída, ela pode deixar o marido. Pode deixar. A Bíblia, o texto diz isso lá, 1 Coríntios, capítulo 7, como a gente já leu. Diz isso. Mas, pode deixar, mas não casar com o outro. Não casar com o outro. Do mesmo jeito, o marido traído pela mulher, essa mulher está traindo o marido, mas não tem a obrigação de ficar com ela. Ele pode deixar ela, ele pode separar dela, mas ele não pode casar com o outro. Isso que a doutrina diz para nós. Então, observe, irmão, que essa interpretação, ela está totalmente alinhada com o resto da doutrina. Essa interpretação que nós entregamos agora pelo Espírito Santo, ela está alinhada, completamente alinhada com todo o resto da doutrina bíblica. Então, interpretar um texto desprezando o que o resto da doutrina fala é uma interpretação errada, equivocada, errônea. Porque se eu interpretar aquele texto que ele está dizendo de uma forma que, ah, pode separar e casar com o outro, Jesus está dizendo. E os outros textos dizem que não podem casar? Como é que eu vou explicar os outros textos que não podem? Então, entenda bem. Então, essa interpretação, ela está alinhada com o resto da doutrina. Por isso, ela é uma interpretação forte. É uma interpretação aceita. porque ela não despreza o restante dos textos que dizem isso, tá? Então, repito, a mulher está sendo traída, ela não tem obrigação de ficar com o marido. Ela pode separar. A Bíblia diz, a mulher não deixa o seu marido, se deixar que fique sem casar. Ou que volte para o marido. Ela pode separar? Pode. O marido está traído, pode separar? Pode. Porém, que fique sem casar. Ou então, que se reconcilie com o marido. Você vê que o texto de 1 Coríntios 7 não diz apenas voltar para o marido. Ele fala reconciliar. Reconciliar no sentido de quê? De que houve um conflito, de que houve uma traição de confiança. Então, precisa reconciliar, precisa perdoar, precisa voltar a ter confiança. Então, quando o texto fala de reconciliar, ele fala de perdoar. Não é só voltar. Não é só voltar para o marido. Ele fala de perdoar, de reconciliar, de dar uma chance, uma oportunidade. Enfim. Entendeu? Então, é isso, meu amado. Então, é dessa maneira, certo, que o texto se refere. Então, as pessoas que divorciaram porque foram traídas e casaram novamente, não é lícito. O adultério que você sofreu, a traição que você sofreu, não anulou, o seu casamento diante do Senhor. Dá-lhe o direito de separar, dá, mas não de casar novamente. Não de casar novamente. Então, entenda isso. Pessoas que casaram, entendendo dessa maneira, cometeram um erro gravíssimo. Agora, nós precisamos entender essa doutrina para poder ensinar as pessoas da forma correta e evitar que mais pessoas cometam tal ato. Evitar que mais pessoas, que as pessoas lutem pelo seu casamento, levar as pessoas a lutar pelo seu casamento, a levar mais a sério o seu casamento. Não é porque eu acho que tem marido aí que está doido para levar um chifre da mulher só para poder casar de novo. Tem mulher crente aí que está doida para o marido trair só para poder casar de novo. Tem mulher que fica até empurrando o marido para cima de outras mulheres. Ou homens que fica até empurrando a mulher para cima de outros homens para poder ver se a mulher trai ele, se ele fica livre para casar com outro. E isso é um entendimento errado. Isso é uma interpretação errada que despreza todo o resto da doutrina. Então, você foi traído, perdoe o seu cônjuge. Dê a ele uma chance, dê a ele uma oportunidade. Lute pelo seu casamento, lute pela restauração do seu lar. Perdoe, dê uma chance, dê uma oportunidade e Deus pode muito bem ajudar o seu lar em nome de Jesus. Que Deus abençoe e essa palavra possa trazer iluminação para o entendimento de todos vocês em nome de Jesus. O intuito desse estudo não é ferir pessoas, magoar pessoas ou entristecer pessoas. Não. Ou julgar pessoas de maneira alguma. O intuito é trazer um ensinamento, uma doutrina que tem sido esquecida e que tem trazido prejuízo para muitas pessoas. Então, é nossa obrigação, nossa responsabilidade trazer todo o conselho de Deus para a igreja do Senhor. Então, não é colocar um fardo em cima de algumas pessoas como alguns acham que esse é o nosso intuito. Não, de maneira alguma. é apenas ensinar a orientar. Então, que cada um aceite essa palavra e ore a Deus para que Deus lhe ajude e lhe conduza dentro dessa verdade em nome de Jesus. Há muitas outras interpretações sobre esse assunto, sobre esse tema. Eu não quero aqui desprezar nenhum pastor por conta dessas interpretações. Eu sei o quanto é difícil pregar essa doutrina. Mas nós temos que ter cuidado porque de repente estamos pregando errado, ensinando errado empurrando as pessoas a um segundo casamento, empurrando as pessoas à prática do adultério. Então, nós temos que ter cuidado ao tratar desses assuntos. Em nome de Jesus, é uma responsabilidade muito grande. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós temos que ter cuidado com alguns interessados com os interessados para numa história